Olá, bem-vindos ao Crefito dessa semana. Começamos nosso resumo semanal comemorando mais uma conquista em prol dos profissionais. O Cofito regulamentou a psicomotricidade como área de atuação tanto do fisioterapeuta como do terapeuta ocupacional. E o Crefito 2 assumiu um papel de protagonista na conquista dessas resoluções, já que em março de 2021 havia apresentado ao Cofito uma proposta de regulamentação das referidas resoluções. O Crefito 2 pediu e mais uma vez o Cofito acolheu. Será lançado no início de fevereiro o Refis 2022, uma iniciativa do Conselho que buscou oportunizar mais uma vez a chance de regularização dos débitos para os profissionais. O Clube de Vantagens dessa semana traz para vocês as empresas West Corretora de Seguros e Mitsui Seguros, que em tempos de home office apresentam o seguro residencial, com diversos benefícios e coberturas para proteger os profissionais que atuam de casa, dando aulas e consultorias, pesquisando e até mesmo realizando atendimento online. Não perca essa oportunidade e mantenha sua residência protegida. Entre em contato com a empresa. Mais uma vitória para a família Crefito 2. O Cofito regulamentou a atuação dos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em oficinas ortopédicas. Vale lembrar que o Conselho participou ativamente na construção dessa resolução, através do grupo de trabalho organizado pelo Cofito, contribuindo para mais inserções, capacitações e valorização dos profissionais que atuam na área. A anuidade de 2022 está disponível em nosso site. Lembrando mais uma vez que o pagamento à vista poderá ser realizado até o dia 31 de março. Não deixe de garantir o desconto de 20% no pagamento, que deverá ser realizado até a próxima segunda-feira, dia 31. Aproveite os descontos e evite multas. Para saber na íntegra todas as notícias, acesse nossas redes sociais e o nosso site. Ficamos por aqui. Continue acompanhando o Crefito 2 nas redes sociais e em nosso canal no YouTube para ficar por dentro de todas as ações do Conselho. Ative o sininho, curta, comente e compartilhe. E nas plataformas de streaming de áudio, siga o nosso podcast Dois Toques. Até a próxima semana!